Música 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 Claudio, eu estou aqui hoje, eu estou aqui, mas eu se lembro. Vocês sabem que está no palco de dois do Guarães, minha irmã Juliana Neta de Rio. Bom, eu estou hoje como cantora e apresentadora do Bom de Verão, minha parceira Juliana Maran está aqui, Célia também, a gente tentou virar um juízo, a gente sempre convina. Nossa história, a nossa história se encontra, a Bárbara vai fazer 20 anos no ano que vem, se aproveitando, 20 anos de carreira, muito bem, para cima de quem? O Deve ter que o Deve ter que continuar, a gente faz o audiovisual, a gente faz o audiovisual, deve ter coisa de velho, a gente é jovem, a gente é muito jovem, o que que tá, meu Deus? Ô, Gênesis, vamos cantar, senhoras e senhores, eis aqui em cima, a Bárbara, a voz até gostosa e saborosa. Segura, segura essa dupla. Vamos e é, vamos e é, vai, tira o pé do chão. Vamos e é, 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 vamos e é. A unidade da césar, eu chamo o nosso alho, vai lá do papai, vai lá do papai. Vamos lá, estamos na turma de pão de caracol Um, dois, três, um, irmãozinho, 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 irmãozinho Vamos lá, estamos na turma de caracol